Música Salve galera, Douglas Panettinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair a atualização aí mano, da cratera, mano, sucesso a galera aqui ó Muito louco, grande freg, o João tá, tem um visitante aqui também, beleza E vou trazer as novidades aqui para vocês, mano, também de manhãzinha mano, é 5 e meia da manhã Já acordei aqui, a atualização saiu na madrugada, beleza galera, grande salve para geral aqui ó Vamos ver, mano, mudou muita coisa, mas muita coisa mesmo, beleza Vou trazer aqui para vocês, olha o cara pedindo aqui, mas só que não vai dar para eu responder você agora não, tá mano Joga aqui no inglês, olha a mochilinha dele mano, saiu no vídeo É nóis mano, sucesso Vou mostrar aqui para vocês agora as coisas que mudaram, beleza Aqui no depósito, se vocês puderem analisar, a moeda mano, ela teve uma mudança extraordinária, tá Para a gente poder estar colocando aqui as coisas aqui ó, renovando o aluguel Agora, os espaços mano, muito bom, cara A gente vai precisar aí estar utilizando o ponto aqui que a gente consegue Consegue na cratera mesmo, com os torneios e tudo mais Vamos ver se esse torneio vai ter mudança, né Cara, o depósito é alugado por no mínimo 7 dias, beleza Vamos colocar aqui a prioridade alta Mano, muito bom, agora já teve essa mudança aqui, agora a gente tem um espaço bem maior também Uma outra coisa que eu gostei aqui, eu vou mostrar para vocês Ó, o PVP aqui também, certo Mano, não estou no level 48, cara, para vocês verem que eu realmente não entrei muito no cratero aqui, cara Que vergonha Ah, vamos aqui, ó Mudou isso aqui também, ainda bem que eu não Eu não sei como é que vai ser os próximos níveis, tá Mas não era isso daqui Era muito mais difícil, tá galera Então, parece que valeu a pena realmente eu não ter feito antes, né mano Vamos já colocar essas coisas aqui Só que eu gastei toda esta pele bruta A carne também A gente vai farmar um pouquinho lá para a gente poder estar produzindo isso aqui, ó Vamos lá na nossa casa O jogo já fechou aqui, ó Vamos dar arquitetorial É aprimorar, agora a gente precisa de... Olha mano, caraca É bastante ponto isso aqui que a gente vai gastar agora, hein Já vamos entrar aqui, para a gente poder ver como é que funciona a nossa residência agora, beleza Apartamentos da cratera, sucesso Nossa, mano Que pequeno Já teve dois likes aqui, meu apartamento, popularidade 19 Caraca, mano Aqui é para a gente estar saindo Deixa eu ver aqui Ó, cadê, aqui o João Suo apartamento Ah, sair do apartamento Aqui dá para a gente mudar a aparência Certo? Ah, tem o guarda-roupa aqui O espelho, eles viram tudo para cá, ó Beleza? Para a gente poder estar vendo aqui as coisas É... Tem os craft aqui Vamos abrir? Camas Você pode... Ah, não tenho nenhuma Quando a gente comprar Os itens eles ficam aqui, ó Beleza? Plantas Banheiros Disposição Eita, pegou Seu meio de novo Casas O que é isso aqui? Paredes Piso A gente pode pôr Parede à vontade, é? Depois vamos ver isso daqui Ah, visitantes Tem essa parte aqui de visitantes também, ó Deixa eu clicar nela aqui Ó, o João aqui, ó Visitantes Amigos Membros do clã Ah, selecione quem pode visitar seu apartamento Qualquer pessoa pode estar visitando Beleza? É, você tem um novo visitante aí, ó O João Vamos clicar aqui pra... Ah, aqui a gente sai Entendi, beleza Quando a gente clica ali a gente sai Vamos fazer um aprimoramento Pra gente ver como é que fica Agora vamos ver aqui, ó Vamos aprimorar Ó, o João falou que já deu 3 likes nessa casa, já Quarto barato Beleza, ó Aprimorar Nossa, mano Gastamos muito agora, hein Caraca Gastamos bastante Vamos colocar a entrada pra ver como é que ficou Eu não tenho essa quantidade de pontos ali Comunidade Ah, dá pra gente poder estar visitando aqui as outras comunidades Beleza O Freg O João ali Vamos visitar Deixa eu só voltar aqui pro meu apartamento Pra eu ver como é que ficou E a gente já vai lá pra poder estar visitando Beleza E olha aí, galera É isso mesmo, tá Ó, dá pra gente ir Caraca, mas subiu bem pouquinho, cara Nossa, é bem caro pra gente poder estar evoluindo o apartamento aqui Beleza Ó, tem as áreas ali de fora ali Que a gente pode estar analisando também, ó Mas são as outras partes Nossa, cara Mas Ele evolui bem pouquinho aqui, hein, velho Nossa, mano, que da hora Vamos visitar lá os outros locais Beleza Aqui a gente volta, né Certo Então daqui a pouco a gente já visita já o Freg e o João Vamos ver as próximas novidades aqui do metrô Agora tem o bairro comercial que a gente visita normalmente E a loja de imobilias Vamos estar dando uma olhada aqui nessa loja de imobilias Vamos lá Uhul, garoto Chegamos aqui Mano, vocês viram o trem ali, mano? Olha o local como é que é Aqui é uma área de comércio, né Vamos ver Tem o carinha aqui Ó o trem, ó o trem, ó o trem Caraca, velho Que legal, hein Muito louca a animação do trem aqui, ó Dá pra gente poder estar vendo ali, ó Ele vem trazendo os players pra cá Olha o tanto de gente, mano Que já está vindo aqui, beleza? Aqui são os itens pra gente poder estar comprando É... Imãs não inclusos Beleza, a gente precisa Deixa eu ver isso aqui também Ó, então isso aqui é o que? Parede de arenito Ah, mano Caraca, parede de arenito Aqui tem o piso Beleza? Não dá pra gente interagir muito com o local aqui Isso aqui é o que? É um... Olha, mano Um barato de... Caraca, o que é isso aqui? Ah, moedas Se você gostar de algo, compre logo Os itens vão esgotar rápido Nova Coronha, espere em 5 horas Ah, mano Embalado Deixa eu ver isso aqui A gente precisa que está gastando 25 moedas Não vou gastar moedas aqui por enquanto, não Beleza? Aqui tem um... Tem só mais algumas coisas aqui Ah, aqui já dá pra gente poder estar comprando Com o dinheiro do jogo, tá? Mesa de plástico dobrável Sucesso Isso aqui, o que é? Adega de luxo Ó, mano Ah, pega Isso aqui provavelmente a gente vai conseguir na área PVP Tá, galera? Ó, tem uns baratos aqui também Vamos sair Só pra gente poder estar voltando aqui Bairro comercial Vamos dar uma explorada no bairro comercial Pra ver como é que está também Acho que é tudo a mesma coisa, né? Eita, pega, mano Olha a galera Tá tudo aqui, ó Bem, aqui não mudou muita coisa, né? É um bairro normal Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Pra gente poder estar comprando lá, né? Que nem a carne E o couro Deixa eu ver Aqui provavelmente não Nossa, mano A galera deixou tudo vazio, mano Beleza? Então vamos voltar Tem a loja diária aqui também, ó Vamos ver aqui Recompensa Vamos ver se mudou alguma coisa Nível de desenvolvimento de negócio 47 Caraca, mano O presente diário agora A gente precisa ter nível Pra poder estar pegando, mano Eu não sabia disso não Beleza? Vamos voltar aqui, ó Vamos clicar aqui Loja de imobilias Tela inicial Vamos voltar Certo? E vamos farmar Aqui continua a mesma coisa Vamos lá farmar um pouco Nossa Estão disponíveis apenas Nível 53 Caraca Barato doideiro, hein? Aqui continua a mesma coisa Olha, achados e perdidos Eu poderia ter examinado A mobília Vamos sair daqui Pra gente poder estar farmando Lá os itens Pra gente poder estar evoluindo Já pro level 47 Beleza? Aqui Olha o João ali Os mapas Tudo a mesma coisa, né? Teve mudança Vamos fazer o seguinte Deixa eu ir aqui pra floresta De nível 3 Pra gente poder estar recolhendo Os itens que tem aqui, tá? Tem algumas ações também Mas não vou estar utilizando não Beleza? Os itens Que tinha lá Eu acho que voltou pra cá As pedras que eu tinha colocado Que tinha algumas coisas ali Eu acho que veio tudo pra cá Pras mensagens Beleza? Calcário Vamos lá pra gente poder estar Invadindo aqui essa floresta Vou fazer um farm aqui Vou pegar o couro Vamos ver se vai ter alguma mudança Aqui no mapa Beleza? Chegamos aqui Ah, é mano Aparentemente tem bastante Eita, pegou Me acertou ainda Cinco pontinhos Parece que tem bem mais zumbi Do que tinha antes aqui, viu? É que a gente está na área Vermelha também Mas mesmo assim Vamos ver como é que está funcionando Ó, tem logo um Perigoso ali Perigoso Vamos atimar um torneio aqui Vamos dar só uma explorada pelo local Fazer uma lança de madeira Pra poder estar eliminando ali o Os servos Beleza? Ó, torneio foi convocado Vamos ver se teve alguma mudança Torneio dos batedores Certo? Premiação Ah não, tem que esperar Pra gente poder estar vendo a premiação aí Pichou de bola Vamos já fazer a eliminação desse aqui, ó Deixa eu colocar essa arma aqui Beleza 28 aí Vamos ver como é que está o torneio Ó, mano Primeiro lugar Ganha um A taça do torneio de batedores Ó, mano Muito bom Certo? Caraca, o cara já começou ali bem Vamos dar uma pequena farmada aqui Ver o local Parece que deu uma melhorada também Na questão do Do lag Tá certo que eu estou com as configurações No mínimo aqui Vamos ver se vai fechar o jogo Na hora que eu craftar um item Beleza, então O meu jogo fechou, né? Como vocês puderam ver aí É... Loja de arista não dá pra pegar Caraca Então parece que não teve É, meu celular também é bem fraquinho, né, mano? Fazer o quê? Quando eu estiver gravando pelo PC Melhora a situação Já vamos pegar aqui os itens aqui Esculpa, esculpa Ó, então Coisas normais Aqui nos baús também Beleza? Vou pegar essas coisas aqui Pra poder estar vendendo Vamos ver se já dá sorte De estar dropando item aqui Com esse carinha, tá? Ok, vamos lá Pelo menos os itens lá da... Do nível de... Ó, já dropou Do nível de negócios Teve uma facilitada, beleza? Então vou fazer o seguinte, galera Vou dar uma pequena farmada aqui Certo? Ó, mudou aqui, cara Sinalizador Um clarão de luz Que revela inimigos ocultos na grama Ó, conseguimos couro também Então os baús aí, mano Teve uma certa diferença aí Na questão dos itens, tá? Vamos ver se teve mais alguma coisa Diferente Mas aparentemente Já teve aqui Alguma coisa de... É... De novo Ó, mano Haha, garoto Tá vindo agora As coisas boas aqui Nesse local Deixa eu já fazer a eliminação aqui, galera E eu vou fazer o seguinte Pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou cortar aqui, tá? Vou fazer um farm Pra poder estar pegando os itens lá Pra gente poder estar evoluindo O negócio E já ver qual que vai ser A próxima pontuação, ok? Então já volto com vocês Beleza, galera? Então consegui todos os itens aqui Farmei Vamos colocar Beleza? Meu jogo fechou de novo, cara Vamos finalizar aqui, ó A gente vai ter uma mobília Mobiliário para casa Foram enviados para seu apartamento Beleza? Vamos dar lá uma olhadinha depois Os créditos aqui Eu nem vi Esse aqui são os créditos que eu tenho Beleza? Não dou nada Vamos ver o próximo nível Caraca, mano O próximo nível tá bem fácil Essas coisas aqui mesmo, tá, galera? E a gente vai conseguir aí Liberar o PVP Deixa eu já colocar Essas coisas aqui, ó Mano, então muito de boa, tá? Eu vou ver se eu pego Se eu tenho esses itens aqui Deixa eu... E já volto com vocês Só vai ficar faltando O carvão mesmo Beleza? Vou voltar com o carvão Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer esse procedimento aqui Certo? E gravo um vídeo pra vocês Como que funciona A área do PVP Beleza? Vamos ver aqui Como é que ficou a base Ó, então aqui, ó O crédito conseguiu, ó Conseguiu uma mesa Deixa eu ver A disposição tem mais pra cá Decorações Carpetes Ô, minha bateria tá fraca Vamos colocar aqui as mesas A mesa que foi o que a gente ganhou Então a gente já tem já um item aqui A mesa vem Mas tá bom Já temos o item aqui Beleza? Vamos visitar lá A... Caraca Tem que arrumar isso aqui depois Vou colocar mais pro canto Vamos visitar lá a loja A casa dos outros players Ah, liberou a loja aqui também Agora a gente consegue pegar As recompensas diárias Certo? Caraca, velho Agora isso aqui é só coisa diária, mano Mas olha Vamos pegar aqui pra ver o que vai vir Ah, meu corda Caraca, mano Poderia ter vindo uns três É... Couros ali, mano Então, ó Mudou os itens aqui Você tem um visitante Ah, não Eita, pega Eu fui pra lá Ah, o negócio é o seguinte, tá, galera A gente tá visitando É... Outra... Ó, mano Já teve bastante avaliação aqui já Meu apartamento Quatro já, hein, mano Pra gente poder estar visitando Outros apartamentos aí A pessoa tem que estar online Beleza? Pra gente poder estar visitando Então, grande sal pro Freg E pro João aí Que tava no início Acabei não visitando a loja deles A casa deles Mas beleza Tá bom, galera? Então, espero que você tenha gostado Próximo vídeo Eu vou trazer aí já A área de PVP Beleza? Que eu vou estar liberando lá É... O nível 38 E a gente já vai poder Tá fazendo essa área aí Beleza? Então, se inscrever Se chegou aqui no canal Através desse vídeo aí, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Deixe seu likezão aí Pra fortalecer esse vídeo Chegar a mais pessoas É muito importante A sua avaliação do vídeo Beleza? Então, um grande abraço Fui, fui!